Música E aí pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é o Paulista, sendo aqui mais um vídeo E bom o seguinte, hoje galera, estamos aqui E mais uma vez, um servidor pirata E original, que é o Red Sky, entendeu? Simplesmente, galera, estamos aqui hoje pra fazer um desafio Onde eu e o Big, a gente não vai poder utilizar diamante Entendeu? Então, a gente não pode utilizar diamante Não vamos poder upar nossos itens Não vamos colocar Sharp, não vamos colocar Protection O bom é que a gente já começa com Protection 1 aqui, pelo menos Por causa que um kit que eu tenho aqui, né? É o único kit que eu tenho nesse rolê aqui E vai ajudar bastante a gente Então, deu bom, até que deu bom Mas é muito difícil, galera, tipo, papo 10 É um negócio que é praticamente impossível Deixa eu fazer o Big, eu sou o mais rápido Vai, você tem quanto de coisa? Eu não tenho nada, calma aí Eu tenho 32 aqui, lã Você vai chegar já, tá? Vou comprar aqui uma Ah! Uma dessa Os caras batem de 6 blocos de distância, Pauli Eu falei que você tava chegando, mula Mas 6 blocos de distância, você vai bater? Tem como? Relaxa, são ruins Olha o outro fazendo ponte Taca a TNT lá Vai, você conseguir quebrar? Que isso, velho? Ah, os caras vão colocar coisas já, não vai? Deixa eu ver É, colocou já Nossa, o cara tava um Literalmente um tapinha na costela Outro que tava um tapinha Vem, Big Calma, eu tô quebrando aqui Isso, isso, quebra, quebra, quebra Boa Nossa, mas Nossa, isso Os caras são muito ruins, Big Mate esse aí pra mim, por favor Thank you Valeu, Bigzão Fizemos a boa aqui já E já eliminamos O ciano Fechou Cianozinho já foi dessa pra melhor Tá, agora, Big Vamos É, vai ter que ir pro meio, né Porque a gente precisa de esmeralda A única coisa que a gente pode utilizar Esmeralda e ouro Né Ah, então Se tiver Coisa já pra ir pro Esmeralda aí Já Tô comprando Brax Tá Nossa, mano Eu sempre confundo os lados desse rolê aqui, mano Sempre Tá, coloca aqui Ô, faz assim, ó Não faz ligação da nossa ilha pro meio, não Então tá, então Pode ser Vamos daqui pro meio Pode ser, pode ser Boa, boa, boa Tá, só tem que ficar ligeiro Com a Com o rosinha A maior rosinha tá longe também, né Então tá de boa Tá Chegamos Opa Pega o diamante aqui e joga fora Ah, não Que tristeza no coração que dá, né, Big O minério proibido Que tristeza que dá no coração, velho Ó, já cheguei Amarrou O A gente vai ter que matar o azul Nossa, azul Ih, o azul tá de hack Nossa, o azul tá muito de hack Tá louco Tava batendo de muito longe O E me combou muito aqui, velho Meu Acho que foi a segunda opção, hein O quê? Me combou muito? Nossa, que olé, Paulinho Então vai Colocar isso aqui, tô indo Adiós, Rack Ah, não Paulinho que olé Que eu dei no cara, velho Você não conseguiu eliminar Uma coisa deles, não? Não, né Não, eu fui pulando Com os blocos, velho Passei no meio dos dois Quebrei a lã Faltou a última madeira Nossa Aí é difícil Caraca, mano Então o cara me combou muito ali, velho Isso é louco O cara mandou muito Mandou muito Porque eles estão com espada de ferro, né Eu tô voltando pra trás, Big Eu tô achando que eu tô largado, velho Vou backzinho De lei Nossa, nem brinca Eu também tô Nem brinca, não, velho É o lequezinho Ah, menti Não, mentira 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 que os caras comprou Uma peninha de knockback agora já Comprar de novo O outro aqui Não, não, não Tá de tiração, né, velho Não, se essa peninha Ela não Oh, meu Deus Se essa peninha Ela não Ela não Sei lá Perder ela Depois que Que usa, mano Que morre Foi boa, Big Boa, boa Caraca, mano Que peninha OP, velho Me dá um tapa Me lascou Eu não vou pro Void Eu vou comprar essa peninha também Eu compro essa peninha E vê quanto que é esse rolê E compra, velho Depois eu compro Vou matar esses azuis trouxas Nossa Nossa O verde tá forte Nossa O verde tá vindo Pelo amor Ô, filha da mãe Anapoleta Relaxa, Big Você me empucou A cama do verde foi coisada? Foi? Ah, foi mesmo Foi Eu dei o abate final aqui Tá, tem que matar os Os azuis O rosa E tem um verde E os dois brancos Ah, o diamante foi upado É, os caras não estavam de hack não Os caras realmente estavam Tá de boa Tá de boa Tá, eu só não matei porque Ai Vê os dois, né? Aí não dá Mas o Big Ai, quase que eu Mano, eu tenho que dar Calma, eu tenho que pensar o seguinte Quando eu renasço É pra esquerda que você tem que ir, Paulinho Esquerda, esquerdinha Na real que é na direita, Mula Na direita Direita, direita Esquerda é o melhor isso Tá, o Bigzão matou Matei o azul, hein? Beleza, Bigzão A gente não tava com espada de dima, velho Diamante O Bigzão tá jogando muito mais que eu, filho Aí, ó Bigzão mandando muito Pegar aqui o diamante Eles nem sabem o que eu tô passando Oi? Eles nem sabem o que eu tô passando aqui Ô, Bigzão, vem aqui pro meio, velho E pega o... Não, na real que não Eu tô voltando, velho Sempre quando eu tento ir pra ilha do azul, Bigzão Relaxa, pô Relaxa Eu não sei o que tá acontecendo, velho Eu vou lá finalizar o azul, hein Tá, pode ir lá Vou ficar aqui Aí, ó Tá vendo? Acabei de ver você voltando o bloco também É esse cantinho Ah, não, não Não Compre a bola de fogo, Paulinho Não é isso, velho Não tô conseguindo coisar Vou comprar a bola de fogo do Bac Ele trouxa Olha o que ele tá fazendo Meu Deus do céu Vou colocar o Bicinho pra gente, tá? Compre um arco, pô Acho que é melhor, não é não Mais barato, talvez Será? Não sei, não sei Não, arco é co... Coisa, né? Não, mas tem arquinho normal É, mas vai bola de fogo mesmo Não tem problema, não Ai, velho Esses caras engraçados, hein, mano Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu Tá, vamos pegar aqui Comprar o bloquinho aqui de obsidian Show Aí a gente pode fazer o quê, Big? Você já tá no meio? Eu sou muito burro, velho Você morreu, né? Não, não, não Eu tô aqui tentando quebrar ele aqui Calma aí, é que eu errei a bola de fogo Ela foi pro outro lado Ah, beleza Tá, se você conseguir matar ele aí E der tempo de você ir pro meio E pegar a esmeralda Pra gente comprar a armadura já É boa Oxi, não quebra? Não quebra? Ué Ah, mano É sério que a gente vai ter que pegar esse cara aí em cima, mano? Ah, não Ai, ai, ai Nem fazer o quê, né, rapaziada? É, tá aí, né? A galera jogando aí, ó Mano, eu tenho 22 diamantes, velho 22 diamantes O que eu faço com eles? Nada Jogar no Void Pra ninguém pegar É Se a gente não pode usar A gente tem que calterar a galera que tá usando, entendeu? É isso Pra bloco pra caramba Eu vou subir e matar esse cara, Paulinho Tá bom Tu manda, filho Tu manda É o que tem pra fazer Tu manda, meu parceiro É o que tem pra hoje Tu manda que eu vou comprar o quê, então? Ai Perdoa, viu, galera? Perdoa Não é que eu vou dar esse Ai, assim é que você já sabe que eu já fui pro lado errado, né? Então Já costuma Já costuma aí Tá, eu vou comprar aqui então, bigzão Um machadão Porque eu quero destruir o rosa, velho Nossa, o rosa tá defendendo a cama ali com a cala Nossa, calma ali O bichão tá em cima ali da cama E falou Caguei Vou ficar aqui E é isso Quero ver o que ele tira Ah, se matou Se matou Fechou, então Ah, eu me matei também aqui, velho Que boa, de boa Ó, mas aí Deixa eu te falar Só o rosa e o branco que tem cama Sim Nossa Suave, então Mas eles devem ter obsidio agora Será? Eu acho Dá pra mim tentar ir lá ver Vem pro meio aqui Pegar as esmeraldas E faz a armadura Não vai colocar obsidio lá, não? Já coloquei Colocou? Nossa Nice Vou tentar destruir o branco aqui Porque ele já tem ponte O rosa não tem Ponte, ponte Ele tem ponte, ponte Ponte, ponte Vou na ilha do azul aqui mesmo Pra comprar a armadura Ah, quase que eu fui vivo Quase que eu me mato, velho Eu quase quei vivo aqui Nossa, a proteção do Do coisa é forte também, tá? É grande, no caso Vamos ter que entrar com Bola de fogo Explodindo tudo De quem? Do Do branco Do branco? 40 ferro, tá Só pra saber mesmo 40 ferrinho 40 ferrinho Se não me engano Aqui tem coisa Nossa, a mão tá coçando Pra comprar Aprimoramento É ruim, né? Falei você que é difícil, pô Falei É difícil pra caramba Jogar sem proteção, rapaziada Tipo, muito difícil mesmo Porque é uma coisa Que tipo assim Já vai automático, né? Então Querendo ou não Se torna uma parada Difícil, mano Difícil de acontecer Tá, deixa eu colocar Isso aqui Tentar pegar Ouro aqui pra gente Ah, você já tá com a armadura, né? Show Fechou, então Calma Tem um pouquinho de ouro Aqui no baú Uhum Foi por pouco Que eu não consegui Destruir lá, mano O branco É que eles me viram, mano Tipo assim A coisa dele tá tão grande Eu acho que se eu pegar uma Enderpeel Eu chego lá E eles nem veem Que eu cheguei, entendeu? É sério De tão grande Que tá a proteção deles, véi Tá gigante, véi Gigante, gigante Tá, eu vou Adoro, aperta ali, véi Então, também Eu vou tentar chegar lá Suave, né? E, nossa Agora que eu vi que o azul Fez um bagulho gigantão ali também, né, mano? Pra tentar fugir Vou tentar chegar lá de boa Fazendo a minha ponte E tomara que Eles não É, é Não me veja, véi Que aí vai ser de boa Tá Deixa eu pegar essas esmeraldas aqui Pega essas esmeraldas pra mim Boa Bigzão, consegue voltar rapidinho? Não, não, não Pode ir, pode ir Não é o que eu já compro Se eu voltar Eu já compro a armadura E já fico de boa Já chego lá com Com invisibilidade O que que você acha? Compre uma invisibilidade É, invisibilidade é da hora, né? Aí depois a gente já Tipo, já vira Se a gente conseguir sair vivo lá, né? Destruir e sair vivo A gente já vira pro Pro rosa Entendeu? Uhum Tá, deixa eu comprar aqui então É, armadura E aqui são Invisibilidade é uma só Dá pra comprar duas Os cara Vem a gente de longe, mano É incrível Eu falei, pô Ah, mano Você morreu pro rosa? Morri Você tá com o rosa, Big? Era o branco, besta Eu fui no rosa Mas tá tranquilo Pelo menos você fez a ponte, né? Fiz pro rosa, eu fiz Boa, boa Boa que já dá aquela interligada, vai Que o branco O rosa eu tô ligado Eu não fui nele Porque eles estavam Coisa, né? Vem aqui pro Pro esmeralda E pega a esmeralda Fica aqui Calma aí Eu tenho Trinta segundos Ah, tá dando rollback, Paulinho Tá dando rollback? Ah, meu Deus Eu não consigo pegar O negócio Tá, eu tô voltando pra... Ai, velho Ah, eles escutaram o barulho do vidro quebrando, Big Coloca a proteção atrás Então, mas não deu tempo Eles quebraram com... Eles jogaram coisa Eu fiz isso, tá ligado? Só que eles jogaram o... Ah, esqueci o nome Coisa em mim, vai Ah, mano Tô da hora Eles jogaram Bolinha em mim Aí, não deu Aí, agora eu tô forte Agora vai ser o ataque da morte mortífice Pra ser o Suprema Só espero que eles não tenham colocado É... Coisa lá E eu consigo chegar destruindo Regaçando tudo Beleza Agora eu tenho um machadão aqui de diamante Que eu acho que eu consigo quebrar rápido, Big Tranquilo Fechou, fechou, fechou Esse cara tá... Tá sendo... Faga na caveira, Fih Faga na caveira Não quer deixar nós jogar, não, Fih Quer deixar nós jogar, não Meu Deus do céu A situação tá... Tá complication A situação tá complication Você é louco Nossa, eles tão lá protegendo Os caras não vão sair da ilha, pô Você tá em qual? Eles tão com obsidian Você é no branco? No branco, é Fica ligeiro, tá? Eu não sei se o coisa foi aí, não O rosa tá na ilha deles Tão protegendo Tem um branco vindo aqui Viga, mano Deu um olé no cara aqui, velho Oi, isso Que olé, Fih Vai conseguir quebrar? Não, não Calma Eu dei um olé nele na... Na moralzinha, entendeu? Tá, eu vou tentar ir lá Mano, eu não tô vendo os rosas na ilha dele Ah, tô vendo, tô vendo Eu acho que eles tão se escondendo Deita pra você só, Paulinho O que? O rosa? É Você tá maluco Tô aqui quebrando, Big Calma Vou tentar fugir, vou tentar fugir Vou tentar derrubar um Ah, não deu, não deu Fechou, Bigzão Cama destruída com sucesso Daquele jeito Podemos ir agora Para a próxima vítima nossa Que talvez seja o rosa Que não vai tentar eliminar o... O coisa lá Só que eles tão fortes com... Com os rolês da hora Entendeu? Ai, meu Deus do céu Foi? Fui quietinho Deu mais que certo E funfô Isso que é bom Isso que é bom O rosa tá tentando atacar você, velho Quem? Isso aí O rosa tá tentando derrubar você Ah, tava azul O porco Não, de boa Doze Fechou Podemos colocar isso aqui Isso aqui vem comigo Vou tentar fazer a mesma coisa, Big Só que agora No senhor Rosinha Deu bom, filho Deu bom, deu bom Tá, o rosa Acho que ele vai Tentar disputar a meia ali comigo Provavelmente ele possa ganhar Porque ele tá com a... Com a... Né? Como que eu faço? Quer dizer Tá com... Sharp, né? Sharpzona Bolada Então a chance dele ganhar De mim é alta Falta pra caramba Deixa eu fazer um teste aqui, Big Qual é a chance de eu ter passado aqui já, Big Você tá aí na ilha deles? Eles tão de olho em mim Eles acham que eu... Ah, velho Como que eles me viram, mano? Eu passei, aí Eu passei Eles me viram Não sei como Tipo, eu passei do lado deles Eles me viram Se os caras veem a gente Entra as paredes, então Não, tá A situação tá crítica aqui, final Crítica Mas eu quase matei, Big Quase matei Dá pra fazer o quê? Dá pra você ir lá comigo, hein, Big Tipo, aí você fica Olhando assim pra eles E eu passo, entendeu? Esse cara é trouxa, velho Dá pra fazer isso, hein, Big Tá com o arco aqui, velho Dá pra fazer isso, hein, Big Pegar um aqui Show, vamos lá Bora Aí você fica olhando E eu passo de Invisible White Bora Eu vou Tacar um ovinho lá Hum, boa Boa, boa Bom que dá aquela distraída, né Aí a gente só tem que ficar o quê? Ligeiro Com... Pior que os caras Tá tudo forte, velho Só a gente que tá fraco Em quesito de espada De protection Esses coletes, entendeu? Pera, eu já vou tomar Invisibilidade Eu vou tacar o ovinho por um lado E você vai pelo... Vai, taca, 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 taca Vai, 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 vai Vai Ele me viu Ele me viu E me deu a flechada Como? Que? Que bosta de invisibilidade é essa Que eu não consigo... Que o cara consegue me ver? Não adianta nada ser invisível, então, ué Ah, tá tirando, mano Nossa, tá tirando, velho Rolê, velho Aí, mo... Nossa, big Aí... Ferrou muito, mano Os caras vão ficar o quê? Lá camperando, tá ligado? De sniper Eu tinha entrado, velho Eles têm obsidian É, eles têm obsidian Eles ficam lá Camperando lá E tudo mais E acabou, mano É isso o jogo dos caras, velho É o nível desses jogadorzinhos Mano, ah, não É por isso que é ruim jogar em servidor pirata, velho Galera, ó Por isso que eu queria ir lá no Hypixel O Hypixel, galera Tá ligado? Tipo, super... Sabe jogar É, os caras sabem jogar, mano Aqui os caras camperam, mano Isso que é um ruim, entendeu, galera? Por isso que eu evito tentar trazer Meio que em servidor pirata Mas eu gosto porque Tipo assim Eu... Às vezes eu consigo encontrar vocês aqui na partida Entendeu? Antes, na hora que eu tava... Antes de eu gravar Eu encontrei várias galeras aqui que... Que me chamou e tudo mais Mas... Mano É meio ruim, entendeu? Por isso que eu evito, velho Eu evito Meu Deus do céu Tudo bem, tudo bem Não tem problema Não tem problema Acontece, né? Acontece Tá, vou comprar aqui uma picaretinha Comprar uma picaretinha... Picaretinha não Uma espadinha aqui pra gente, ó Que aí eu tango pelo menos mais dano, né? E vou tentar... Aqui, ó A pérola Enderpeel e... Invisibilidade de novo Vai ter que ser o jeito É Esse é o jeito, né? Esse vai ter que ser o jeito Felizmente Esse vai ser o jeito Vou comprar aqui uma... Uma dessa E... Aqui Bigzão, os dois estão indo aí no meio, tá? Tranquilo Eles estão vindo aqui, ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Aqui não, aqui não, rapaz Ó Pra trás Eles viram você Eles estão indo pra aí, ó Eu acho que eu morri Ah, eu morri Que mula, véi Perdi a Enderpeel Ah, mano Eu também mosquei agora, hein, véi Acredito que eu errei essa ponte, véi Mano, eu mosquei muito, Bigzão Você tá no meio? Volta pro meio, Bigzão Pega a Esmeralda Mano, o branco Eles estão na ilha deles Lá lá em cima, Paulo Sério? Eles estão... Eles estão escondidinhos, tá ligado? Aí, trola, hein Ui Ah, mano, é sério que o cara vai ficar me dando flechado? Ai, meu Deus do céu, véi Esses jogadores de Red George Coisa assim É muito difícil, véi De... Nossa Não dá nem vontade de jogar, mano É sério, véi O jogo tá... Olha lá Vai dar o deathmatch ainda Os caras já estão com coisa, mano Nossa, ridículo, véi Os caras não jogam Ridículo Cadê você, Big? Os caras estão vindo, Bigz Tá aqui, ó Ah, tá Comprou a Esmeralda? Opa Deixa eles virem Deixa eles virem Passei Não, não joga Enderpeel, não Ele passou, rapaz Pega ele Pega ele, pega ele Nem clicou É, não vai dar pra quebrar Ai, ai Meu Deus do céu Os caras colocaram trap lá Tá troll, véi Eles vão esperar o deathmatch Ai, meu Deus Vão esperar o deathmatch Cadê as Esmeraldas? Tá aí Eles tão vindo de novo Deixa eu ver Matei um Morreu o ponto? Eu morri pra eles Ah, pior que os caras É muito ruim, véi Olha isso Os caras é ruim, meu Os caras é ruim Ru, ruim, ruim Um dos brancos Abandonou a partida Abandonou? Abandonou Nossa, agora ele não volta mais Tá ligado, né? Ah, meu Deus Não tem onde ele Porca é essa Bosta da Coisinha Num taca longe Olha os caras que Que são antes de serem jogados Pra longe Ô, Big Volta, volta, Big Volta, 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 volta Deixa eles virem Aí dá deathmatch Eles nem vai ver, Big Se dá deathmatch Eles nem vai ver Aí eles vêm pra cá A gente derruba Tá ligado? E depois só vai faltar o branco Você perde essa peninha aí Quando você morre? Não Nossa, eu upei, velho Não Ah, pode ir, né? Não deixa eles virem pra cá Não, é verdade Eu vou ao último É, pode fazer isso aí Que é de boa O bom é que eles não atacam a gente Vou comprar isso aqui Beleza E compro Pelo cibetano Penta, pega Gastei esmeralda sem querer Tudo bem Comprei enderpeel aqui pra gente, tá? Enderpeel E vou comprar Aqui Maçã Acho que É, eu acho que é isso Beleza Tranquilo Ó, 42 minutos 40 segundos Não vai, não vai, tá? Não vai Pega isso aqui pra você Toma Duas dessa E quatro dessa aí Cuidado com o arc flash Desses caras Eu não sei se vocês estão olhando O tempo ali, ó O deathmatch Mano, é sério, velho Que os caras segurou Até o deathmatch Tá vendo, velho É muito ruim, velho Jogar com um cara assim, mano É muito ruim Os caras não saíram da ilha Tá ligado? Não atacou ninguém E simplesmente ficou ali, ó Simplesmente Só isso o jogo dos caras É isso o jogo dos caras Literalmente Então, mano Sabe, é difícil, mano Difícil de querer jogar Ah, o que que eu posso comprar? Flash normal É dois ouro Aí, agora eles vão ir Você tá sozinho aí, hein Tá, relaxa Se eles não virem com o enderpeel Dá de boa Acho que eles nem vão sair da ilha Pra você ter ideia Ah lá Tacaram o golem Ah, não, mano Medroso do jeito que só Até parece Ai, meu Deus Vamos pro meio Calma aí Vamos pro meio Que agora a minha vai começar a fechar Vou pegar uma bolinha de fogo Tá Mano, o tutorial é o O villager Vamos pro meio, né Vamos pro meio daquele jeito Porque Situação aqui Tá Uma Bomba Cadê o branco? Onde tá o branco? Vamos tacar nós dois o branco? Já era o branco Ah, ele já saiu Ah, é só É só nós esses caras Uhum E eles estão em choque Em choque Peraí, não vai não, Big? Não, não vou não Ah Ah, errei tudo Caraca, mano Deixa eu ver quantos Eu tenho 10 flash Não é muita, não Mas 10 flash Não é nada, na real Vamos matar aquele golem Lá dele? Não, Big Não gasta com esses caras não Assim não, Big Eu quero ver se Eles vão vir parar aqui na frente Olha lá Os caras não vêm pra frente, Pauline Meu Deus Ai, golem, cai, pô Pauline Oi Vou fazer um Um sacrifício Vou tacar Candepil nas costas Não, não Não faz isso, Big Não faz isso Eu não tanco os dois, não Eu tenho a peninha Eu tenho a peninha Não faz isso Deixa eles virem Não faz isso Que eu não tenho coisa pra tankar Tipo, a gente não tem diamante Não tem sharp, tá ligado? Então, a gente não pode usar diamante no caso Então, nem gasta com isso Tá Vamos esperar Ó Vamos fazer o seguinte Se demorar muito O coisa vem, tá ligado? Eu nunca tive tanto diamante Num Red Wars Bigs, eu tenho que ver nada, velho Olha, você vai pra trás Pra frente Os caras tomam na cara ali Não acontece nada Mas na real, quer ir? Dane-se Vai, 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 vai Vai, joga atrás Joga atrás Joga atrás Nossa, eu joguei literalmente muito atrás Morri, por quê? Porque o cara não sai do bloco, velho Eu matei Me respeita Me respeita Me respeita Ó Você tem que Tem que jogar muito ainda Tem que jogar muito ainda Ó Muito ainda Pra conseguir ganhar aqui do Pai, filho Tem que jogar muito Mas, gente, é isso Ó, conseguimos aqui Cumprir o desafio Deu quase 30 minutos de vídeo, velho Caraca, velho Quase 30 Então deixa o likezão aí Pra gente trazer mais Tá bom? Então é isso Um forte abraço E é nóis, galera Falou E tchau